Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde Junto com o moço Mike Fala galera, aqui o moço Mike, junto com o Gostininho, o P.K., o Cellbit e o Zelune Mais um vídeo de Esconde-Esconde Como vocês sabem galera, o Cellbit tem uma maldição aqui no Esconde-Esconde Toda vez que ele vai jogar Esconde-Esconde e tirar o Dispenser, praticamente todas as vezes ele sempre é o pegador E é isso que esse mapa recria, uma cena do Cellbit sendo o pegador no Esconde-Esconde Logo, a maldição dele galera, esse mapa foi criado aí pelo modo off Aqui na descrição do vídeo você pode fazer o download desse mapa E lembrando que você pode fazer o seu mapa de Esconde-Esconde e enviar pra gente pelo e-mail Equipe.tazercraft.gmail.com Enfim galera, sem delongas, se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixem o favorito no vídeo e bora pro vídeo E vamos lá galera, depois da explicação, vamos começar então vendo quem vai procurar e quem vai se esconder É o mapa da minha maldição, por favor não, por favor não Boa, se livrou do mapa da maldição, vai Mike Uh, pegou, Mike pegou então Pegou a fera, então Mike, bota sua roupa vermelha, aperta o botão Zellune bota sua roupa também, quando estiver pronto, vamos por lá Ok, vamos, vai, vai galera, vai todo mundo Ué, boa Nossa, que isso, velho Nossa, que violenta Vocês tão grossos assim, não entendi Não, para, eu não sou assim Eu não sou assim normalmente Galera, a fera tá saindo feito um tigre do deserto Pessoal, queria deixar claro Que se eu, eu queria deixar escuro Eu queria deixar escuro Porque no claro, no escuro, no escuro, no escuro, no melhor Temos um comediante entre nós Gente, eu tô preso Sabe aquele momento quando você vai no esconderijo e o... No esconderijo, no esconderijo Você vai no esconderijo e você percebe que foi o pior erro da sua vida Ah, é, isso é tipo minha mãe Rapaz, esse cronômetro, eu tinha esquecido o cronômetro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou sair, vou sair, vou sair Vou sair, vou sair, vou sair Voltei, voltei, mentira Voltei, voltei Voltei Tem um aqui dentro já Nossa, que susto Lembrando que tem muita gente escondida Ó, vamos fazer os votos Quem é o primeiro a sair? Obviamente, Zellune Zellune O que? Voltei esses votos Tô vendo já Não, não, não Nossa, os votos quebraram Os votos quebraram, hein Zellune não, esse aí, hein O Ashinin conseguiu O Mark, aí do lado, tem uma entrada aí, ó Olha isso, tá contando o Zellune tá Para, pra, o Ashinin, para com isso, sério Isso aí, isso não tem graça, cara Como assim? Se não tem graça, eu tô morto Eu tô morto, eu sou o pegador Nenhum pegador faz raw Nenhum deles faz Não, não Quebrou o bloco Ah, não Ó, quebrou Não, eu já sei onde você vai levar Não pode, não pode Já sei onde você vai levar Já tô vendo o cara construindo na casa Fazendo madeira Já fazendo um soldado Pô, sério Eu ouvi dois blocos sendo quebrados Já tô indo cá PK E PK, o quê? Quebrei nada, não Ó, violência Violência, violência doméstica Violência geral Um lugar que devia estar fechado Isso Como é que o PK tomou dois pauzão E não foi embora? Isso aí Foi embora Isso aí Ah, não Eu acho que eu não vou ser pego por ninguém Eu tenho um plano aqui Eu acho que vai dar certo Nossa, eu tô num lugar incandescente, velho Incandescente é você Já vazei, velho Incandescente é meu calor Meu amor por você Incandescente Incandescente É a verdade Por exemplo, o machado de Assis corta, né Porque o machado é afiado E o Assis Nossa E tem um lugar secreto Me ajuda, Mike O Esconde-esconde é bom quando chega nesses níveis de conversa É que você percebe que é melhor ser pego, né Ou pego pra acabar logo a rodada Ele respondeu com um grito Caraca, ele subiu como a neve no dia que a gente Achei Não Eu subi como a neve no gel branco Tá no meio Ele subiu como a neve no Egito Ele subiu como a neve no Egito Eu morri na neve, sério Você quer morrer na neve O cara desvindou os grandes mistérios do mapa Achei que queria que eles contasse o dia pra ver É, por isso que o seu tinha Frozen é fã Ô, na moral, Mike Aquele lá, foi um de brilhante milenário, hein, mano Foi um de brilhante, sabe? Porque eu vi um pixel seu virando esse vídeo Ah, não acredito, velho Ah, Tim Ah, gente Ah, que susto Deixa eu botar o subidão ali pra baixo Nossa, achei que o Sérgio tinha morrido Eu morri? Ô, Pek, você foi embora Eu não tinha como ir embora Ali era o dead end Era o filho da linha Para, Agostinim, mano É que eu caí sem querer Eu fui sem ver o... Não, para de pegar, Agostinim Shift Beleza, aqui, ó Quem tá escondendo ainda é o Zellune E o Pek Ô, 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 ô Aqui, ó Eu tava vendo dentro dessa tigela aqui embaixo Tem alguém aqui Tem alguém aqui dentro Eu que tava aí, eu que tava aí Cês ouviram que eu... Ô, peraí, Selbit Eu apertei um botão Alguma coisa já se abriu É tigeline Ah, é do balder É da tigeline dentro Bom, ó, aqui a gente vai levar o Dispenser Onde determina quem é pego ou não Enfim, como sempre é o Selbit, né? O que é você aí, seus otários? Ô, ô, peraí O cara é um escondedinho Achei! Achei! Eu achei Ninguém achou ninguém Cadê, cadê ele, cadê ele? Perto do rato, perto do rato Ele apertou Ô, amigo! Eu tô muito cercado Eu tô muito cercado Eu tô muito cercado Batei Tá Beleza Pecamo Pecamo, pecamo Pecamo, pecamo Ó, agora só falta a última lenda Bom, eita Ai, eu devo ter peido no lugar muito bom Ô, mas eu fui bem, hein? Bom, agora só falta a última pessoa Que é o Zellune Ironicamente E a gente votou como se fosse o primeiro a ser preso Vocês perceberam isso? Vai, vai, parece que o conto caiu o conto com o Tissa Que tá com a falta Ô, eu tô preso, hein? Tem um conto com o Tissa O único conto que eu conheço é o do Machado de Assis O Selbit tava preso, daí o TPC ficou preso Conto do Machado de Assis Não Não é capaz de ter ouvido isso Ô, Pec, se eu fosse o Zellune, vão pensar como se eu fosse o Zellune O que que eu ia fazer? Nossa, hein? Não dá pra pensar porque eu sou o mago das adivinhações Não dá pra pensar porque você não pensa Ai! Ah, 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 ah Estou risunho Pensando como o Zellune O Zellune não é bom no Parkour Não tá em alto Eu melhorei, eu melhorei, sabia? Eu treinei durante 27 horas Ah, não melhorou nada, não melhorou nada Nossa, depois eu que sou burro, né? Não achei nada Essa foi horrível Essa foi horrível Essa piada É bom O Zellune tá num lugar, tipo, muito difícil É sério, né? Ah, Mike, essa piada tão velha, mas tão velha que você tá exposto no canal Ah, mas essa não exposto no canal A China, ele tem, tipo, intelecto de uma sardinha, né, mano? É, é sério Impressionante O cara fala intelecto Onde falta, tem um pouco que falta a moçomar aqui Ah, onde, onde, onde? Não, porque não é um disfarce Ah, achei que o Sam tinha gritado Ah, falta... Ah Ixi, tem que fazer a conta aqui, matemática 4,12 e 20 É Conta matemática 4,20 Tava 6,40 Peraí Ah, tem como subir aqui, porque é invisível Ah, mas ele não conseguiu subir aqui O Zellune, eu te dou 10 reais pra você falar Mas não é difícil aqui Manda até, manda até, manda até Quem soltou o popô? Ah, os caras tão soltando fogos É que eu pisei no negócio, foi mal Mas, mas eu não tenho que soltar fogos aí, não soltou nenhum Ah, é, é Peraí, aqui é uma ludibriola Nossa, eu não veria isso, peraí Não veria, né? É, o pior é que levou o caminho com um fim que não leva a nada Então o Zellune não tá aqui Tô ouvindo portas Bom, o Zellune tá escondendo muito bem, hein, Zellune Você nunca fez isso, por que você tá fazendo isso hoje? Que decepção, hein, Zellune Nossa, sério, você nunca fez isso, gente Ah, desculpa, é que assim, eu falo o negócio Posso contar a verdade aqui pro público? Posso? Pode Porque assim, na verdade eu pego que o Mike me dava um cachê Pra ser ruim, pra ser engraçado Só que hoje eles não me pagaram Aqui, galera, ganhou um tempo, né, Mike? Que 10 minutos eu fiz Aí já acaba Mas, se não me engano, deu tempo já, parabéns, Zellune Eu tô preso, gente Pô, se eu fosse o Zellune, ia entrar dentro do buraco E ia se esconder de vergonha Achei! Achei! Na verdade Achei nada, essa trouxa Aonde, aonde? Ah! Aonde? Boa! Boa! Aê! Aqui, ó, onde eu tô, hein, cara? No JTP não gosta de mim, caramba, encontraram Eu quase entrevistei bastante Caraca, eu entrei dentro Eu entrei aqui dentro? Eu entrei Tem uma rola aqui Eu te dei todo mundo Eu acho que eu tava aqui Aí o Cellbit falou Caraca, eu vi um cara entrando Nossa, o melhor foi o Zellune sendo pego Ele era o último pra vencer ele Ah, droga, você me viu mesmo Ele falou Você viu, é muito bom, né? Muito real Enfim, galera Vamos pra segunda rodada Vamos lá Então, galera Nessa segunda rodada Quem vai procurar é o criador do próprio mapa Que leva a sua maldição Que leva o seu nome Isso mesmo, Rafael Que faz parte do clã das Rafaelettes Vambora Oh, eu sou da gente Eu amo mesmo, Rafaelettes Rafaelettes Tá dedando todo mundo O Homellete com o Rafael O Peck tá aí pra Fornada Ela tá no Peck agora Peck, PK, o Goxinim Deixa eu ver Ô, Mike, Mike Mike, eu posso te dar uma dica? Começa com três palavras Não Cuida da sua... Cuida da sua... Que? Vai ser o jogo aí Cuida da sua vida Cuida da... Cuida da sua vida pra eu ir, não Cuida do... Põe, põe, põe Selbit, cê tá... Põe, põe É você É você Desculpa O Peck, volta no esconderijo Que cê foi agora Volta no esconderijo Que cê foi agora, PK Volta aí rapidão Mas cê vai me pegar Não Volta rápido, volta rápido Você vai me matar Volta rápido Você vai me matar Ô, ele não tá Ele tá esconderijo Ele tá caindo ali Eu sei que o Selbit Tá procurando Cês não me enganam Eu fiz o parkour de primeira Ali, mas... O Peck foi Ah, eu... Ô, Mike Ah, eu sei qual que é o seu plano Cê tem aí Qual que é o plano? É, o seu plano é o plano aí Nem eu tô sabendo Peraí, o Selbit saiu? Não Tô nem entrar aqui Cê acha que a tocaia sai Depois que a geripoca? Tô livra Tô livramento Tá riu Cadê o bom próprio microfone? Só dos fogos Peraí, como que a gente É dentro ali, Mike? Como que faz o pulo ali? Isso não é tipo um pulo Da garça, Peck Nossa, hein? Caramba, meu irmão Eu não consegui Re-inicia a partida Re-inicia a partida O que aconteceu? Re-inicia 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 Por favor, sério Não Não, sério, sério Meu, a outra... Não, não, meu Eu entrei de primeira na outra Nessa eu falei tanto Eu tive que... O cara não sabe não Para, para Por favor, peraí Não, é sério É, eu vou... Eu juro pra vocês É, dá tempo em mim Eu não vou pegar ninguém Eu quero que vocês vejam o que tava acontecendo aqui Eu vou só votar Não, 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 não Deixa eu mostrar Peraí, peraí Eu, 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 eu Só o Peck, só o Peck Tá bom, só eu, só eu Olha o que tava acontecendo Olha o que tava acontecendo Olha o que tava acontecendo Olha ele não tava conseguindo entrar Vem cá, então, ó Vem cá, me segue, me segue Ele não tava conseguindo Eu não consegui fazer isso Não, é que você tinha me visto, caramba Vem cá, me segue, me segue, me segue, ó Ele não pode te falar uma coisa Não, sério, não, Peck Fica aí, fica onde eu tô Olha a minha visão Olha a minha visão Sério Eu saí, olha a minha visão Não, vai querer Eu tava aqui Quando você saiu É realmente o melhor Escolhendor do Brasil Quando você saiu, eu tava aqui, ó Eu tava aqui Quando você saiu, eu tava aqui Aí, tipo, eu fui descer Aí eu olhei e estava ali Aí eu falei, ah, mano Eu não acredito Aí eu não sei o que fazer Eu conheço isso, hein Isso é o famoso Eu vou olhar pra essa parede Essa é a famosa Mi Michele do Miguel Ah, e aí, enfim Voltei pro meu lugar Não, é sério Não, meu, é sério Deu de ter gravado, mano Não, não, não Agora não Não, agora já era Já era, gostei Volta pro seu posto Se eu botifeste seus olhos E certifique-se que você tá vivendo Enfim Já esconderam, já Já esconderam, já Eu já tô de volta No meu esconderijo Tô de volta Foi, foi Foi, beleza Zello, ele tá procurando, hein, Mike Se você conseguir dar o poderzinho Pra ele poderizar Se você conseguir dar o poderzinho Né, então Ô, Mike Eu não sei qual que foi pior Se foi essa Ou se foi eu te dibrando no Mike Não, mas essa aqui foi Foi um completo acidente Sério Eu vou te contar Depois da partida Depois da... Eu vou te dar uma reunião E vou explicar Todos os fatos, né Não, sério Eu tô muito chateado De verdade Quem tá soltando os foguetes Ah, é o Micae, né Ué, Micae não Tem o Opa... Opa Cae aqui, ó Opa... Opa Cae aqui, ó Eu gosto de ir lá Eu gosto de ir lá Eu gosto de ir lá Ô, você tá do meu lado Onde você tá, Mikellineker? Onde você tá, Mikellineker? Aqui nesse buraquinho aqui, ó Mikellineker Me ajuda Sobra aqui, ó Ô, você tá do meu lado Olha aqui, escuta os meus Mikellineker, o que você tá fazendo aqui? Pera aí Pera aí, pera aí Você tá ali Cara Pera aí, se você... Se você não é o Pek, quem é você, então? Se você tem um, eu não tô falando Sou eu, ó É, eu tenho apenas o Elune Sou eu Eu tenho dois Peks, tem dois Peks Tem dois Peks, não Tem dois Peks, não Eu vou te causar Mike, eu tenho um plano Mike, eu tenho um plano Mike, confia em mim Se a gente chegar lá, talvez a gente vença Ah, tem eu aqui também Meu Deus, sai com o seu um clone Caraca, tem um Mike aqui Vem cá, vem cá Ô, eu sou onde eles estão, eu sou onde eles estão Já que eles estão Eu sei onde fica o Mike O Mike falso Tá Eu posso andar, né Eu posso me locomover, né Mike, ele não tá falando que você é a falsa Ele tá falando do outro Ah, tá O cara é falso, o cara é falso Fala pelas cotas, né Mike, olha onde eu tô indo Olha onde eu tô indo, Mike Você tá vendo onde eu tô indo? Tô vendo, bem aí em cima, né Não, para de falar Nossa, ô, 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 Pek Depois eu preciso te falar umas poucas boas Ô, Mike, me segue aqui, Mike Sai desse dispense Corre, Mike Ele tá vindo Corre, filho da mãe Caraca Pra onde? Que isso, velho? O cara tá me xingando pra eu correr Nossa Ele quer o seu bem Caraca, que susto, velho Onde é que eles estavam? Viadeira da morte Não, eles estavam nada Eu tô chorando Corre, filho da mãe Sai... Ô, ô, ô Um aí, eu não sei quem Acho que foi o Celt Ele passou do meu lado Acho que ele sentiu até o meu perfume Ô, impossível Impossível Não tem como Caraca, que desespero O Celtic passou do meu lado Ele não viu como assim Celtic, você tá... Você é o mesmo homem Que pensava que é? Que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Eu tô num lugar muito bem escondido Que país é esse? Que eu não sei qual que é? Ah, mano Eles são por fora, velho Será que tá? Eles estão hackeando Estão hackeando Eu tô dentro do dispenser Mas eles estão fora Eu não tenho como subir daqui Eu tenho que... Como é que sai esse dispenser? Eu tô no lugar lá Do impostor lá Do impostor Mike, só tu fogos aí Sério, aqui Que eu dentro Ah, desgraçado! Mike, olha dentro do impostor Mentira, você tá dentro do impostor Você achou eles? Pera aí Sério, você tá dentro do impostor? Eu entrei aqui Não vi ninguém Sério, eu vi você entrando aqui Eu vi você entrando aqui Nossa, são dois desgraçados Eu tô no impostor Mas aí que tá, Selwitt Eu vou dizer uma coisa Que talvez seja uma dica muito jicosa Mas só posso falar, Mike? Pera aí, deixa eu dar a dica Deixa eu dar a dica Dá a dica, então Dá a dica Dá a dica de onde a gente tá Ô, Selwitt Oi Vou dar uma dica bem crucial A gente tá exatamente Na frente dos seus olhos Eu vi você Eu vi você na minha cabeça Eu tô sumindo aí Não, tá nada Isso é a sua cabeça, né? Agora não tem mais Eu caí É, então Ou ele sobe lá Ele sobe lá, que desgraçado É, Selwitt É difícil, né? Abra sua mente Não, o melhor É o Zelune pro Crono Nada acontece, Selwitt Mas é tipo um É tipo carregar um cadáver, né? No meio do deserto, né? Não, não que você Eu tava dentro do negócio Como é que você me viu? O que que tem a ver aqui? O que? Você não entendeu o que eu disse, né? Ou será que nem eu entendi? Acabou meus focos Ah, agora entendi Agora entendi Eu vou apagar essas luzes aqui Não, apaga o cérebro do Selwitt Vamos deixar ele meio bobo aqui Apaga, vai Quebra tudo aí É fácil Não, cara Eu fiquei Não, você não tem ideia Como eu fiquei triste Por causa dessas coisas Ó, Mike, tá funcionando Mike, eu tô quebrando a parte do cérebro dele aqui Ele tá ficando mais bobo, ó Eu também Eu tô falando que eu vou quebrar essas coisas É URI, é URI É URI O cara fala URI Quando ele fica passando a mão Quebreu um pedaço Você quebra o pedaço Quebreu mais dois Agora morreu Ô, Selwitt Eu vou te dar uma Eu vou te dar uma dica crucial, Selwitt Vai ser bem rápido Ó, fala Ó Eu tô soltando fogos da entrada De onde eu tô Ó, agora Agora, vamos ver Pek, eu não quero Pek mais, não Eu sou um cara aventureiro Vou começar a gravar a minha visão Só pra vocês verem o que aconteceu Ô, eu soltei fogos na retrata Onde eu tava mesmo Ô, Mike, eu posso fazer um teste com você? Desgraçado Posso fazer um teste com você? Vai, vai Hoje O Zelen é o teste funcionou, não E fala pra você O Zelen é o cara mais cego 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 Ai, ai, ai O Zelen é o cara mais cego, rapaz O Zelen é o cara mais cego, rapaz Como, como Ô, o Pek foi o Ô, foi o Ô, o ai, foi o Foi ó Foi ó Foi ó Foi ó Foi ó RECAL P.K. encontrado galera O P.K. ta dentro do braço do Celtic O P.K. ta dentro do braço do Celtic E o Mike ta dentro do braço do Celtic O poder de um coração Caraca, é dificil se vocês procuram aqui Mike ou não é possivel Caraca, é possivel isso aqui? Ah fi, é possivel P.K. agora eu vou entrar com você Não, mas eu acho que ele ta perto Porque quando eu soltava fogos ele soltava eu ouvia ele Só faltam 4 minutos pessoal P.S.A.M.E.R.A. P.K. 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 O que eu fiz? Eu matei o homen P.K. Pera ai Eu nem precisa te matar Vejini, eu te ouvia muito Só converti Masиs não usaram o oranglu O oranglu FI Rugido Não como seu convertido O que foi convertido ai Mike Olha o convertido Ele virou um de nós sem pisar a morte Não, não, por quê? Só porque eu derrubei ele, é o precipício do... Exatamente, exatamente Me sigam, me sigam Não, não, eu posso explicar, Mike, para Falando sério, eu posso explicar Então explica, vai, vamos ver Eu bati em você Pra ver como que era Você vai ver agora Caraca Cara, parecendo um assassino em série falando Eu saquei como é que sobe aí Você viu, você vai ver agora E o cara se converteu mesmo, galera Se converteu mesmo Bem pra você morrer, galera Pra ele virar um Seeker Porque a morte, eu subo até lá E depois eu me jogo, porque eu sou imbecil Sabe uma coisa interessante Sabe uma coisa interessante agora, você não está falando Eu traí o Mike, talvez eu tenha traído o Mike Mas é que estava interessante, vocês nunca vão conseguir me pegar E olha no que deu Olha no ali, olha no pegar, não, esse é o impostor É o impostor, cuidado Achei ele Ele está no sovaquinho Putz, o cara O cara é bom, eu estou no dedo do céu, gente Ele está no sovaquinho Não, você está Pera, que eu estou te vendo Olha ali, olha ali Pula, pula, Mike Pula e entra no botão Caraca, eu assustei de verdade Eu gritei muito alto Caraca, assustei mesmo Caramba Você viu né, que o próprio que foi traído pegou É o... É a vingança É muito bom essa definição né O próprio que foi traído pegou É muito bom né É muito bom né Mas enfim galera, como vocês sabem O esconde esconde agora é formado de duas rodadas Porque a gente também tem o Tente Não Rir E esse esconde esconde vai ficando por aqui Na maldição do Cellbit Levando que esse mapa A maldição do Cellbit Já foi utilizado como cenário Em um episódio de Tente Não Rir Que você pode olhar na descrição do vídeo Pra quem não sabe Tente Não Rir É a nova série aí Que, enfim É uma série Não vou dizer parecida com o esconde esconde Mas tem os mesmos participantes Que o esconde esconde né Mike Vai ser bem legal Se você não viu ainda Veja que vai estar na descrição Mas enfim galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu bala no like Se inscreve no canal De todos os participantes E até mais, falou Tchau Falou